Então galera, agora eu vou fazer uns testes aqui com a parte de espelhamento do Ambo X1. Eu vi que os inscritos pediram para fazer o espelhamento conectando com o smartphone e com o notebook. E uma inscrita também pediu para fazer um teste. Na verdade ela perguntou se funcionaria eu conectar o meu smartphone a uma caixinha de som Bluetooth e conseguir espelhar no projetor e ao mesmo tempo sair o som na caixinha de som Bluetooth. Então eu vou fazer esse teste e vou mostrar para vocês o que vocês acham. Antes de ver essa parte, fala aí se acha que funciona ou não funciona. Vou fazer o teste e mostrar para vocês, beleza? Aqui na tela inicial do projetor já pode ver que tem a parte de Media Player, a parte HDMI, parte AV e a parte de espelhamento, que é o Wi-Fi Display. É essa parte que vamos mostrar hoje no vídeo. Vou clicar aqui. Eu acho que eu já mencionei, mas você pode apertar o botão do meio e ele vai para as configurações. Você procura o Wi-Fi da sua casa e conecta, eu já fiz isso. Você pode resetar, você pode atualizar e você pode mexer nas configurações. Esse daqui é para Android e esse é para iPhone, beleza? Então se a sua dúvida era se funciona com Android e com iPhone, funciona sim com os dois. Está aqui, ele mostra todo o passo a passo que você precisa fazer. Na primeira parte ele mostra para o iOS e na segunda parte ele mostra para o Android. E também tem a opção para você conectar o seu iPhone via USB. Então você pega o seu iPhone e conecta pelo cabo USB e conecta direto na entrada do projetor. Eu acredito que nesse modo fica melhor ainda a transmissão de tela, fica com menos delay. Isso eu acho que é bem interessante para você que tem o iOS, tanto no iPhone quanto no iPad. Então são três opções. Então galera, o primeiro teste vai ser mostrando a conexão do meu smartphone com o projetor. Vocês já estão vendo aqui, eu já conectei, ele aparece como o Ambo X1. A qualidade da imagem não é muito legal. Eu não sei se tem como configurar, como melhorar a qualidade. Eu não achei essa opção. No meu smartphone também não aparece. Então eu acho que fica meio que padrão. Na hora que você conecta o seu smartphone, ele já vai aparecer nesta qualidade. E para mim é mais ou menos como se fosse uma qualidade 480p. O Netflix não funciona, o espelhamento é de imagem. Aqui no smartphone ele fica aparecendo, o som sai no projetor, mas não aparece nada aqui. Vocês conferiram. No celular aparece, no espelhamento não. Não sei por que, não sei se tem alguma configuração que tem que fazer. Mas enfim, vamos tentar agora no YouTube. No YouTube funciona. Como eu mencionei, não é HD e nem for HD. A qualidade, eu acredito que seja 360p ou 480p. Fica mais ou menos nessa qualidade a transmissão. Não é excelente, mas é bom, é legal. O mais interessante, vou deixar a tela deitada. E vou abrir a parte de configurações. Você vem aqui e consegue alterar. Esse daqui é bem legal. O aspecto aqui, ó. Você consegue dar um zoom. Vocês podem ver que a imagem total não fica preenchida. Vocês podem conferir aqui, ó. Então dá para vocês darem um zoom. Eu deixei no automático, lá para vocês verem como fica umas bordas pretas por volta. O legal é que a imagem fica um pouquinho mais definida. Mas se você quiser dar um zoom, já fica mais interessante. Então transmitindo a tela do smartphone para o projetor, é aceitável. Assim, não é perfeito, mas é legalzinho até. É, depois de um tempo eu percebi que ele não ficou com tanto delay, nem tanto travamento. Quando eu estava começando a assistir, parece que ele dá umas engasgadas, dá umas travadas, sabe? Eu vou tentar colocar uma live agora para ver como que fica a qualidade. É, não é das melhores, mas quebra o galho. Dá para você assistir, por exemplo, uma live, um vídeo no YouTube. Dá para você baixar algum aplicativo de filme, música, série, TV. E espelhar a tela aí no seu projetor e assistir. Fica bem legal, porque o som sai direto no projetor. Aí, eu tinha feito um teste. Vou até deixar a tela aqui, o print, que uma escrita perguntou. Se eu conseguiria conectar o smartphone no projetor e a música ou o áudio do celular sai na caixinha de som. Pelo meu Xiaomi Mi 8, eu consegui fazer isso. Não sei por que esse funcionou. E nesse outro smartphone que eu estou conectando aqui, não funcionou. Eu fiz o mesmo procedimento nos dois aparelhos e nesse daqui não pegou. Já no Mi 8, ele funciona. Eu consigo transmitir somente a tela do smartphone para o projetor e o áudio sai na caixinha de som. Então, acho que varia de smartphone para smartphone. Eu consigo transmitir somente a tela do smartphone. Eu consigo transmitir somente a tela do smartphone. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora vou tentar transmitir a tela do meu notebook para o projetor e ver como que vai ficar a imagem. Esse daí também foi um outro pedido do inscrito. Então vou fazer esse teste. Então galera, vocês viram que o notebook não funciona com o Ambo X1. Eu tentei via Chrome, tentar conectar, transmitir a tela, não aparece o projetor. Aí que eu fiz, eu entrei na parte de configurações mesmo do projetor de rede do próprio notebook para tentar encontrar o projetor. Tentei via automático, não funcionou. Tentei via IP com a senha, não funcionou também. Então fica ciente aí que esse projetor funciona com iOS, Android e pelo cabeamento do iOS. São essas três opções que ele funciona. Ele não funciona com outro tipo de espelhamento, beleza? Então fica meio limitado essa parte de projeção de tela. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixe nos comentários que estarei testando e trazendo para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal. E se você tiver interesse em comprar esse projetor ou outros modelos, tudo aqui abaixo na descrição. Legal? Vou ficando por aqui. Valeu e... Falou!